80 brasileiros já conseguiram deixar a Ucrânia e seguir para países como a Polônia e a Romênia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Antes do conflito com a Rússia, a embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, contabilizava 500 brasileiros no país. O governo brasileiro criou um grupo de trabalho para localizar cidadãos que estão na Ucrânia e saber como eles estão. Esse grupo também atua na retirada segura e ordenada dos brasileiros do país do leste europeu.